É replay, parece replay, mas não é replay, cara! É mais um gol de novo, cara! Fala, rapaziada! Mais um vídeo aqui, meu parceiro, depois aí do final de semana, das finais estaduais, né? O vídeo de ontem também do Flamengo, a vitória do Flamengo na Libertadores. Vamos reagir hoje aqui ao jogo do Palmeiras, também tá estreando hoje aí contra o Deportivo Tátia, meu parceiro. Então, cara, se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, vem chegando, vem chegando, se inscreva, faça parte da família Conexão Planorte e nos ajude a chegar à nossa meta aí de 10 mil inscritos. Falta muito pouco, meu parceiro, só apertar o botão de se inscrever aí embaixo que você vai estar ajudando muito, cara! Infelizmente aí é um jogo que o Palmeiras tem tudo pra vencer, cara, e a gente vai ter que aturar, vai ter que assistir tudo aqui. E vambora, não, Cavalo, vambora, vambora, porque é uma partida interessante. Vamos ver se o Palmeiras vai vencer de novo, é pra lá, porque sim. Então, sem mais enrolações, vamos direto para a partida, vambora. Nossa, que isso, o chute e sobrou do lado. Nossa Senhora, aí deu certo! Dudu fez o gol, cara, que isso! O maluco simplesmente errou o chute. Mano, a bola é pra lateral e sobrou pra ele porque foi fraco. E ele conseguiu chutar e acertar esse gol aí, cara. Eita! Pra começar, logo o Palmeiras já começou bem, né, cara? Começou empurrando o time deportivo Tátia pra defesa e logo agora, ó, segunda finalização do jogo já é o gol. Olha como ele domina. Inacreditável, mano, um tanto de jogador de amarelo e preto que tem ali. E a bola passou na perna de todo mundo e entrou. 1x0, hein, rapaziada? Palmeiras já começou fazendo o gol logo de início. 8 minutos de jogo, 1x0, já! Ih, cobrou essa curta. O toque de cabeça passou do lado. E esse técnico aí do Deportivo Tátia aí, mano, na moral, parece o estagiário, mano. Parece o estagiário, na moral, essa aí com essa roupa aí. Ih, toque de cabeça na trave! Quase! Não deu pra ver quem foi e cabeceou. Mais uma vez, mais uma bola na área. Quase o segundo gol do Palmeiras já, hein, rapaziada? Ih, chute do Everton de novo! O goleiro pegou agora. Cara, que isso, hein, que pedrada! A bola foi subindo, subindo, parecia que ela não ia chegar e chegou na trave. Quem foi e cabeceou? Ah, foi Kuzkevich, Kuzkevich, sei lá como se pronuncia, não sei o que, caralho, It. Cabeceou a bola e a bola foi na trave, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cavalo? Do nada! Do nada! O Rafael Veiga pouco tava aparecendo no jogo, eu nem lembrava que ele tava no jogo. A bola chegou e bateu o gol! Que isso, cara? O nosso querido Borussia Dotschmann aí, porra, cavalo, é foda, velho. É foda, cara. De novo, cara, de novo, cara. Mais um vídeo que a gente tá aqui. Mais uma vez tem gol do Dudu, mais uma vez tem gol do Rafael Veiga. Eu não aguento mais, cavalo. Eu não aguento mais! Cara, olha só, cara. 2x0, mano. O pior que até aqui, mano, 35 minutos no primeiro tempo, o Rafael Veiga não tava aparecendo muito no jogo, cara. Abrir o espaço, eu acho que os caras não conhecem. Porque o Dudu tá com espaço absurdo, ele pega a bola com a liberdade e os caras não marcam. Mas é isso, né, cara? Fazer o quê, cara? 2x0 já e, mano, pelo visto vai vir é mais. Vai vir é mais gol, não tem como. Não tem como. E, ó o Dotschmann, da puta que pariu! É demais. O cara quer fazer o gol antes do meio do campo em cima do Everton, cara. Aí, não... Esse time não estudou o Palmeiras? Não estudou, cara. Não estudou. Que que é isso, cara? De novo. Ó o Dudu sozinho, uma bola que o Veiga achou. De novo e quase o goleiro tomou um piruzão. Quase o goleiro tomou um piruzão. Que que é isso? Mano, nossa liberdade que o Dudu teve agora foi abissal, mano. Uma avenida ali do lado dele, cara. O Veiga lançou uma bola lá da defesa. E ele tava sozinho, cara. Assim os caras querem tomar gol pra caralho. Não tem como, pô. Mano, inacreditável, cara. De novo a liberdade. Gabriel Verão, goleiro. Mano, sem goleiro praticamente. Ele chutou pra fora, cara. Sozinho. Sozinho. É. 2x0, que já era pra ter sido 3x0, né, cara. Mais! Mais! Já começa assim! Como pode, cara! Mano do céu! Rafael Navarra acabou de entrar. Eu achei que tava impedido, hein, cara. Eu achei que ele tava impedido, hein. Não sei, hein. Mas não tem VAR. 3x0, cara. 3x0, segundo tempo, começa logo assim. Primeira chance. Tem que ver melhor ali, mano. Eu achei que ele tava um pouquinho à frente da linha da bola, né. Mas não tem VAR. Tá tudo valendo, cara. 3x0. Rafael Navarro, cara. Fala dele. Veio do fogaço. Nesse caso, a gente não pode nem dizer que o Navarro se firmou, mas ficou importante pra ele, né. 3x0, cara. 3x0. Isso aumenta, isso aumenta. E vai vir mais. Porque enquanto eles continuarem dando a liberdade pros jogadores aí na frente, mano, vai sair mais gols. Não tem jeito. Alguns momentos depois... Wesley, de novo pelo alto. Meu Deus, cara. É de novo, cara. É de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. É replay, parece replay, mas não é replay, cara. É mais um gol de novo, cara. Que isso, o estagiário lá, o cara lá, o técnico do Borussia aí, do Deportivo Tátira lá, mano. Mano, tem que pegar um café, porque não vai dar em nada, não vai dar em nada, cara. Olha isso, cara. Não vai dar em nada essa tática dele, cara. Olha isso. Sozinho. Cabeceou. Sem chance pro goleiro. Agora sim o gol foi legal, né, cara. Nossa, cruzamento. E de novo ele, cara. De novo ele fazendo gol. 2 a 0, hein. Que 2 a 0. Dois gols dele, 4 a 0. Eu tô maluco. Eu tô maluco. 4 a 0, cara. É tanto gol que a gente já me perdi pra cacete aqui já, cara. E o Palmeiras mesmo com um time misto aí. Goleando Deportivo Tátira, cara. Coisa que era pro Flamengo ter feito ontem contra um esporte que a gente tava e não fez. Tá foda, cavalo. O Palmeiras, ele tava muito aqui do que a gente vinha vendo. Então, agora... Olha só. Ó o Dudu. De novo. Vai vir mais. Vai vir mais. Ó o espaço. Ó o espaço. Agora o passeio errado, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô dando sorte pra cacete pro Palmeiras, cara. Todo jogo que eu tô reagindo. Mais uma vez vencendo. Goleada segunda seguida, cara. Deixe seu like aí, meu parceiro. Merece esse like. Merece. Ih, rapaz. Vai expulsar. Expulsou o Will Smith. Não bastou. Ele dá um tapa na cara do Chris Rock. E aqui, até no futebol, ele também é expulso, cara. Entrada por trás ali no cara Deportivo Tátira. Hum, isso mesmo. Segunda amarela e foi expulso, cara. É, rapaz. O Will Smith dando tapas gratuitos. Nos campos e fora dele, né? 4 a 0, cara. Continua. Saiu em 4 a 0 e o Palmeiras agora com 1 a menos. É, Will Smith. Tá difícil pra você, cara. Um bateu. A falta fraca. Se fosse um pouquinho mais forte, podia dar mais trabalho. O jogo já tá no final, rapaziada. O time do Palmeiras aí, mesmo com 1 a menos, ainda conseguiu levar o jogo na tranquilidade. O time do Deportivo Tátira, sem força nenhuma aí, né? Foi neutralizado completamente. E a vitória é justa, cara. 4 a 0, mais uma vez. A gente aqui no canal vendo mais uma goleada do Palmeiras. É, meu parceiro. Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. E é isso. O jogo tá acabando. Já vou me desculpar de você logo. Muito obrigado. Você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um forte abraço a todos, cara. Muito obrigado mesmo, de coração. Você que ficou até o final. E agora vem o time, não. Nada de mais, nada de mais. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.